Ligado no esporte de volta ao vivo nesta tarde de sexta-feira na sua televisão. Vamos falar o que está tocando aí, o Waka Waka, o Ronan achou o Waka Waka da Shakira para quem estava com saudade, para quem não gostou do Iarwan, do Pitbull, da Cláudia Leite, Jennifer Lopes, está aí o Waka Waka para você matar saudade. Vamos falar de mais um jogador nascido aqui na nossa região que vai tentar despontar no futebol internacional. Ele é Della Torre, nascido lá em São José do Rio Preto, é o mais novo atleta do Queen's Park Rangers, lá da Inglaterra. O Della Torre postou uma foto, agora há pouco, assinando com o novo clube e fica até o final de 2016. O atacante foi peça importante no ano passado, quando ajudou o atlético paranaense a chegar na Libertadores da América. Ele começou nas categorias de base da cidade natal, Rio Preto, e também passou pelo Porto, lá de Portugal. Para quem não sabe, o Queen's Park Rangers está na segunda divisão da Inglaterra e é o mesmo time do goleiro Júlio César. Boa sorte, o Della Torre. Vamos lá para a Itália agora, porque dois jogadores brasileiros viraram manchetes pelas atitudes dentro e fora de campo. Olha só. O volante Hernanes está deixando Alasio de Roma para atuar na cidade de Milão pela Inter. Mas na saída do treino desta quinta-feira, ele foi abordado por vários torcedores do clube da capital italiana e não conteve a emoção. Foi chamado de fenômeno e emocionado oferecer um par de chuteiras ao torcedor. Sempre fenômeno. Não, não, não. Hernanes está sendo negociado por quase 40 milhões de reais, mais o passe de outro jogador. Quem se apresentou na Fiorentina foi Anderson, o herói da Batalha dos Aflitos em 2005, que recolocou o Grêmio na divisão de elite do futebol brasileiro daquele ano. Depois dessa epopeia, Anderson foi vendido para o Porto e em seguida para o Manchester United. A Fiorentina decidiu apostar em seu futebol nos próximos seis meses. Mas durante a apresentação, o brasileiro de 25 anos foi questionado sobre sua sexualidade por causa de um boato de que teria assumido ser gay quando jogou em Portugal. Bem-humorado e bem-abrasileira, ele respondeu. É a primeira vez que ouço essa história. Tenho o máximo respeito pelos homossexuais, mas gosto de mulheres. Sou jovem, mas já tenho quatro filhos. Em minha casa, não se vê televisão. Não vê televisão, mas ele vê o ligado no esporte, né Anderson? Pelo amor de Deus. Vamos para a Espanha agora, porque um time se negou a jogar. Ninguém quis jogar e abandonou o gramado depois do apito inicial do árbitro. Olha só. Os jogadores do Racing Santander entraram em campo, mas prometeram que só jogariam se toda a diretoria do clube renunciasse antes da partida. Como isso não aconteceu, após o juiz Gil Manzano apitar o início do jogo, eles se reuniram no meio do campo e os reservas na linha lateral. O árbitro consultou o goleiro Mário Fernandes e encerrou a partida. O público presente no estádio El Sardineiro aplaudiu a atitude do elenco do Racing, uma modesta equipe da terceira divisão que está sem receber salários há três meses. No Brasil, o movimento Bom Senso, que luta por melhores condições no futebol brasileiro, ameaçou uma greve geral após saber que o Náutico atrasava os salários dos jogadores. Lá na Espanha, a coisa foi mais séria e nenhum atleta do Racing optou pela saída irônica, a mesma que Vampeta usou para mostrar a realidade dos atrasos nos salários quando atuava no Flamengo em 2001. Eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. É isso aí, é o bom senso, né? Mostrando a força dos jogadores em todo o mundo. Agora vamos para Presidente Wenceslau, porque lá em Presidente Wenceslau, as meninas do basquete voltaram ao batente. As equipes Sub-15 e Sub-17 estão recuperando o fôlego para disputar o Campeonato Paulista, que vai ser realizado em março. E olha, tem gente nova no time lá, você vai ver agora na tela. As férias acabaram para as equipes Sub-15 e Sub-17 do basquete de Wenceslau. A reapresentação das meninas foi dia 20, uma semana antes do previsto. Para ganhar tempo, o foco na primeira semana de volta às quadras é o trabalho físico. Difícil enfrentar os exercícios depois do descanso. É difícil, mas a gente tem o campeonato pela frente e a gente tem que treinar cada vez mais, se esforçar para todo mundo ajudar o time. A gente está priorizando a parte física, né? Para elas readquirirem resistência. E o trabalho com bola é mais fundamento, mais a parte técnica mesmo, sem muita correria. E temporada nova tem que ter gente nova na casa. Laís, Isabela, a Laís com Y, Maria Luíza, Nathalie e a Gabriele. E não tem essa de ser novata. Ninguém tem privilégios por aqui. Todo mundo já está pegando forte. Treino diferente, né? Agora é melhorar. Time novo, coisas novas, né? Daí a gente pensa em melhorar, jogar melhor, novas experiências. Todo mundo trabalha igual, o treino é igual para todos. E não tem idade para o basquete mesmo. O restinho de janeiro é para recuperar o condicionamento físico e o pique. E em fevereiro começa o trabalho pesado com a bola, para que na primeira quinzena de março esteja tudo preparado para a estreia das meninas no Campeonato Paulista. 2013 foi um ano promissor, mas 2014 deve ser melhor ainda. E se depender das veteranas, o ano promete. Como a gente tem mais um pouco de cena, a gente está contribuindo com a técnica para o crescimento do time, para a gente conseguir chegar num campeonato bom, foi um campeonato bom este ano. A gente está treinando para isso, para que seja melhor. Sempre tem que buscar ser melhor do que o ano passado. Este ano o objetivo é esse daí, é sempre a gente busca mais, a gente quer manter aquilo que foi conquistado. Tem meninas de categoria de base, de escolinhas subindo. Isso é legal, essa renovação que está tendo no nosso trabalho. As escolinhas estão funcionando. Então funciona, e com certeza até a primeira quinzena de março essas meninas vão estar 100% com o fôlego completamente recuperado para a estreia. O Campeonato Paulista Arassatuba vai ter por mais um ano o programa Segundo Tempo. A Secretaria de Esportes divulgou que a renovação do convênio foi aprovada. O programa possibilita várias atividades esportivas de graça. Mais informações agora com a repórter Michele Bacelar. É isso mesmo, Diogo. O programa não aconteceu no ano passado, mas o convênio foi renovado com o Ministério dos Esportes e poderá ser implantado ainda este ano. É sobre isso que eu falo com a Cláudia Crepaldi, que é secretária de esportes aqui de Arassatuba. Cláudia, quais atividades esse programa desenvolve? Várias atividades esportivas. Dentre elas, várias modalidades como basquete, voleibol, futsal, handball, judô, karatê. Atividades transversais, dama e xadrez. E também futebol e atletismo. E quem pode participar? Todas as crianças matriculadas na rede municipal e estadual, a partir de 8 anos, de 8 a 16 anos. Nós estamos priorizando as crianças em bairros de vulnerabilidade social, onde tem menos opção de esporte e lazer. Já sabem os bairros onde esse programa vai ser desenvolvido? Nós ainda estamos fazendo mapeamento, mas nós já decidimos que um dos bairros a ser atendido é o bairro Vista Verde, porque lá tem o programa Basquete Clube, mas tem muita criança, então a gente consegue agregar mais esse programa nesse bairro, no Vista Verde. Após a implantação do programa, como os interessados podem se inscrever? A mídia vai fazer uma ampla divulgação, tanto que nós faremos a divulgação com cartaz, banner, panfletos, na própria escola. Aí a criança, embasada nessa mídia, já está de conhecimento do programa, ela se dirige a esse ponto nosso, se inscreve, se cadastra ali, é tudo de graça. Ok, Cláudio, obrigado pelas informações. É com você, Diogo. Muito obrigado, Michele Bacelar. Seja bem-vinda aqui ao Ligado do Esporte, nova repórter do SBT Interior. Boa sorte, está arrebentando. Tem mais um Tenta Inédito no próximo bloco, você não pode perder. E hoje o nosso quadro se aventura no Polidense. As meninas aceitaram o desafio, o nosso programa não aliviou não, você não pode perder por nada nessa vida no próximo bloco.